Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim. Deixa o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pro nosso lindo e maravilhoso quadro de Testando Brinquedos. Eu vou confessar pra vocês que cada dia mais eu me apaixono por esse quadro. Nele, a gente já fez muita coisa, muito diferente. E eu tô achando uns brinquedos cada dia mais diferentes, cada dia mais inovadores, super incríveis. Por isso, hoje eu vou trazer pra vocês simplesmente um brinquedo que faz bichinhos. Eu também não sei como, eu sei que dá pra fazer peixe, dá pra fazer pato, dá pra fazer pinguim, dá pra fazer cavalo marinho, dá pra fazer vários tipos de animais diferentes, simplesmente com uma maquininha. Então, bora testar, porque assim, não sabemos o que nos espera. É sempre uma novidade, né? Um dia dá tudo errado, no outro a gente acerta, com excelência. E a vida é isso, um dia a gente erra, no outro a gente acerta e tá tudo bem. Então, bora lá. Antes de tudo, não esquece de deixar seu like, comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente quais brinquedos que vocês querem que eu teste. E se inscreve nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Agora, bora. Aqui estou eu e o nosso brinquedinho do dia. Tô ansiosa. Aqui diz que vem 36 balões, 6 conectores, 8 ventosas, 1 inflador, 30 acessórios, 24 olhinhos. Que demais! Simplesmente, então... É, era meio óbvio, né, Carolina? O negócio se chama bexichinhos e eu não imaginei que o negócio fosse de bexiga. Achei sensacional, tá? Não, não sei pra que é que a serva. Vamos ver, vamos ver o que mais que temos aqui. Muita coisa! Muitas coisas. Então, beleza, temos aqui o inflador, né? E aqui tem muita coisa mesmo, né, no caso. O que? O que é isso? Gente, parece umas patas. Será que são patas? Tô entendendo nada. Tô entendendo nada, tô entendendo nada. São várias coisas assim. Isso é uma bexiga, será? São várias coisas assim. De várias cores, ó. Tem amarelo, aí tem essas coisas assim, que não sabemos o que é também. Tô curiosa, vou confessar que eu tô curiosa. Bastante. Ah, isso aqui é um conector. E isso aqui, gente, o que será que é isso? Olha que doido. É tudo de gel. O cheiro não é bom. Enfim, ele, nosso querido, fofíssimo, Manuel, 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 Manuel. Como o Manuel... Gente, o Manuel é maior que eu. Manuel, Manuel, Manuel. O que eu devo fazer, Manuel? Como inflar o seu balão? Abra a câmera e empurre o indicador para abrir espaço. Assim. Coloque o balão na câmera. Gente, isso é um balão dessa cor linda. Aquele rosa que eu mostrei pra você. Chocada! Então tá. Então, vamos lá. Coloquei bem de cima aqui pra vocês enxergarem o que estamos fazendo. Então, basicamente, tem que abrir. Estrava, destrava. Tá. Aí abre isso, né? Esse negócio aqui. E coloca... Ah, isso aqui na imagem está azul, mas é rosa. Coloca isso aqui pra trás. Assim, ó. Coloca pra trás. E coloca um desses negocinhos aqui. Será que corta isso? Aí coloca o balão aqui. Assim, ó. Assim. Feche a câmera. Pura o indicador para baixo até fazer um clique. Clique. Até aí, tudo certo, ó. Tá aqui. O balãozinho tá aqui embaixo. Coloque a câmera em cima do inflador. Certifique-se que as abas estejam encaixadas. Gente, o que eu tô fazendo de errado? Que não entre. Tá. Coloquei e travei. Abaixe a alavanca. Aqui tem uma alavanca. Abaixe a alavanca. Ótimo. Bom, gente. Eu entendi aqui que basicamente é. Você pega um desses balõezinhos. No caso, cada um desse aqui é um balão. Então pega, corta aqui na parte do balão. Aí coloca dentro dessa cápsula. Virado assim. E fecha. Aí desce esse. Pra ele ficar tipo uma cabecinha assim dentro. Aí coloca dentro do brinquedo. E trava. E aqui é uma bombinha. Ih! Uhul! Ó, gente. Tá enchendo. Tá vendo? Aí aqui ele vai indicando, ó. O maior. Aqui é o maior. Estourou. Gente, que susto que eu levei. Meu Deus. Tá, e daí? Eu nem fiz tão grande assim. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Vou deixar ele menor então. Tá bom assim. Aí destrava. Abre. E retira a bolinha. Ai, que bonitinho. Ai, que fofo. É uma bolinha fofa. Aí agora, pelo que eu vi, eles têm vários conectores e várias coisas. E aí você consegue fazer peixe, consegue fazer polvo, consegue fazer várias coisas. Eu achei sensacional. Ó, tem um cavalo marinho aqui. Pinguim. Tartaruga. Então eu vou começar a testar, né? Vamos lá. Vou começar pelo peixe. Vou fazer um peixe cor-de-rosa. Vai ser esse, no caso. Peixe, você pega esse. Diz aqui que tem umas barbatanas do peixe, mas eu não tô vendo as barbatanas. Será que é isso? Ai, acho que pode ser isso, né? Bom, gente. Então, basicamente, eu aprendi. Ó, vou mostrar minhas obras de arte daqui a pouquinho pra vocês. Caso a minha cartaruga acabou de ficar sem cabeça. Vou fazer uma cabeça pra ela. É muito simples, muito fácil. E eu achei demais porque ele vem com tudo, ó. Vem os balõezinhos com as cores. E aí vem com a nadadeira, vem com o olhinho, vem com o bico. Então dá pra fazer vários bichinhos real. Eu achei demais, tá? A minha câmera ficou sem bateria, eu fiquei aqui fazendo. Tanto que eu fiz três bichinhos diferentes. Então eu só vou fazer a cabeça da minha tartaruga. E aí a gente faz um juntos. E eu mostro pra vocês todos eles. Eu fiz o zoológico inteiro aqui. Mas tem uma coisa. Ele é muito frágil. Tipo, qualquer coisinha, ele já estoura. Ó, fiz três. Eu usei quatro que estouraram. Então ele realmente, assim, é muito fraquinho, de verdade. Vou colocar aqui os olhinhos na minha tartaruga. Eles têm os conectores. Aí você consegue conectar um balão no outro. Ou não, né? Tem que dar uma forçadinha. Ó, conecta um balão no outro. E os brinquedinhos que tem... Gente, não quer ficar a minha cabeça. A cabeça da minha tartaruga. Caso a minha tartaruga ficou com um bico. Vamos fazer o pinguim, então. Vou fazer o pinguim aqui. Fazer um pinguim... Que cor esse pinguim vai ser? Fazer o pinguim verde. Sabe o que é o mais legal de tudo? É que tudo é uma bexiguinha. Só que não é uma bexiguinha normal. Não dá pra pegar uma bexiguinha no mercado e fazer. Ele é um negócio que é tipo um plástico. E aí ele se amarra. Ó, ele só vai encher se for esse o tipo dele. E ele meio que gruda um no outro. Isso é muito legal. Porque aí tu consegue fazer várias coisas. Dá pra, sei lá, fazer até uma centopeia. Ai, ai. Dá certo. Mas tem que ter paciência. Não é muito o meu caso. Ó, mas aqui acabou saindo uma cabeça. Vai ser a cabeça do pato. Não é pato, é pinguim. Então vamos lá fazer o corpinho do pinguim. Pinguim, pinguim. Não sei o que que acontece. De vez em quando ele trava. Ele não enche. Ele é com preguiça. Ó, tipo, eu tô forçando aqui. Ele não enche. Aí do nada ele pua, enche. Dá até medo que vai explodir daqui a pouco. Eu com medo de explodir um negocinho de criança. Ai, gente. Dá muitos errados. É tipo um certo pra três errados. Que tristeza, hein? Agora vai. Saiu um corpinho lindo do pinguim. Nossa, esse aqui ficou perfeito. Tô orgulhosa desse. Então tá. Então temos a cap... Ó. Vaziou. É muito legal fazer... Eu me conhecendo quando eu era criança. Eu ia jogar isso aqui fora da janela. Eu não ia ter paciência, não. Hoje em dia eu sou muito mais paciente. E tal. Mas, nossa senhora. Dez minutos só pra fazer um pinguim. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Não é possível. Não é possível porque senão... Imagina. As crianças mais iam chorar do que dar risada num brinquedo desse. Vou pegar outra cor. Vai que? Vai que seja melhor o amarelo ou rosa. A cabeça de uma cor e o corpo de outro. Fechou. Travou. Travou. É isso, né? É. Uhul! Aqui temos o corpo rosa. Ixi, gente. O corpo e a cabeça ficaram do mesmo tamanho. Mas é isso. Ó, isso que eu falei. Ele gruda um no outro. Tá vendo? Eu achei isso sensacional. Ai, bonitinho. Ele vai ter uma barriguinha... Cuida mais linda. Bom, gente. Então, basicamente, aqui está o meu pinguim. Confesso que eu tô um pouco decepcionada. Porque ele não fica em pé, ó. Pinguim. Ele não fica em pé. Aqui temos o polvinho. O polvinho eu achei demais. Ele ficou maneiro. Ó, ele tem as perninhas... Ó, mas já tá caindo também. Uma hora gruda que parece que não vai soltar nunca mais. Aí ele vai soltando. Fui chateada. Mas o polvinho é fofo. Aí aqui temos um peixinho. Eu botei uns olhinhos que peixe nem tem. Desse jeito. Ó, olha. Ai, gente. E aqui temos a tartaruga com bico de pato. Mas foi a que mais aguentou. Ele tem o casco dela. Tem o olhinho. É muito fofinho. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu confesso que o brinquedo foi a maior decepção do testando o brinquedo até hoje. Porque, realmente, ele tem uma proposta que é muito legal. Mas o bichinho não fica, estoura todas as bolinhas. Aí eu confesso que eu não brincaria, não. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag bichinhos. E eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Tchau.